O que me aconteceu na porta da sua cara? É a lei do cirilhegão, que ninguém fala nada E quem fala nada nada, porque é a lei do céu E a porta da justiça, a porta da mão É a lei do cirilhegão, que ninguém fala nada E quem fala nada, porque é a lei do céu E quem fala nada, porque é a porta da justiça E porque é a lei do céu E quem fala nada, porque é a lei do céu E quem fala nada, porque é a lei do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL